Olá amigos do canal Investir Cada Vez Melhor, hoje eu vou comentar na segunda aula de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras, sobre as mudanças no programa da Receita Federal em 2022, ano base 2021. Vem comigo! Bom, então na semana passada eu tinha gravado a primeira aula e também tinha baixado o programa da Receita Federal mas ainda não tinha estudado esse novo programa da Receita e fui surpreendido com as novidades na aba Bens e Direitos e a gente vai comentar sobre aqui, inclusive não surpreendeu só a mim, mas também as corretoras e alguns bancos porque eu recebi os relatórios que eles mandam para a gente anualmente e lá consta ainda o modelo antigo baseado na declaração do ano passado Bom, de qualquer forma a gente vai passar as novidades para vocês aqui nesse vídeo assim esse vídeo acaba sendo complementar ao que eu já tinha comentado no primeiro vídeo Bom, quando a gente vai fazer a declaração do Imposto de Renda sobre ativos a gente precisa declarar os ativos e impostos na declaração em Bens e Direitos e declarar os rendimentos a declaração de rendimentos praticamente não houve nenhuma alteração no programa atual o que houve mesmo foi a mudança na declaração em Bens e Direitos que a gente vai comentar então a gente vai usar aqueles sete tópicos que eu comentei na aula passada rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por exemplo, no resgate ou no recebimento de previdência privada rendimentos isentos e não tributáveis, por exemplo, poupança, uma LCI, um rendimento de um fundo imobiliário aqueles rendimentos sujeito a tributação exclusiva e definitiva, como por exemplo no Tesouro Direto aqui nos pagamentos efetuados houve uma pequena mudança que eu vou comentar a seguir e a maior mudança foi no Bens e Direitos você vai clicar aqui e vai ver que tem uma interface um pouco diferente no ganho de capital praticamente está a mesma coisa e na renda variável a aba de ações não mudou e a aba de fundo de investimento foi anexada junto aos fiagros que são os fundos de investimento em agropecuária bom, então a primeira mudança é que existia o código 38 nos pagamentos efetuados para quem tem FAP esse 38 foi eliminado, agora mesmo quem tem FAP vai usar o mesmo do PGBL que é o 36 a outra mudança nos planos de previdência foi em relação ao VGBL antigamente a gente entrava lá em Bens e Direitos e colocava código 97 eu vou detalhar a seguir melhor os Bens e Direitos mas no caso do VGBL a gente vai entrar aqui Novo Bem e Direito antes do código a gente vai ter os grupos, a gente vai descrever melhor no caso do VGBL vai entrar nesse Outros Bens e Direitos e depois você vai colocar aqui Item 6 VGBL você vai colocar esse titular ou dependente o CNPJ da instituição você pode discriminar aqui o plano que você tem e a situação que você tinha então como eu já mostrei aqui no VGBL a grande mudança, tiveram, aconteceram outras mudanças mas a principal mudança no Imposto de Renda desse ano foi em Bens e Direitos outras interfaces foram melhoradas para a gente puxar os dados, importar da declaração passada tem várias outras mudanças mas para nós aqui o mais importante é isso em Bens e Direitos que a gente vai focar aqui então essa aqui quando a gente clicava lá em Bens e Direitos aparecia essa interface você ia lá, colocava o código naquele exemplo que eu coloquei do VGBL, você colocava o código que no caso do VGBL era 97 97 colocava a discriminação e a situação agora não o que aconteceu? a Receita tentou aprimorar isso nesse primeiro momento parece que ficou um pouco mais confuso mas eu acho que não é uma questão da gente acostumar então ela fez um grupamento de bens e depois você vai descrever o código de cada bem então aqui por exemplo nesse grupo aqui quais são os grupos que ela colocou? os bens imóveis os bens móveis as participações societárias por exemplo ações, empresas onde você tem que é sócio aplicações e investimentos créditos, se você tem crédito se você emprestou dinheiro para alguém por exemplo depósito aviso em conta corrente ou dinheiro espécie fundos de investimento criptoativos então aqui nesse grupo agora nós temos nove itens que você vai ter que escolher e depois você escolhe um sub-item então aqui um exemplo que eu coloquei para vocês aqui eu escolhi bens imóveis que é o item 1 depois prédio residencial aí aqui você já tem que colocar os dados você vai ter que colocar a inscrição municipal a data de aquisição a discriminação e todos os dados do imóvel ou seja agora a receita está pedindo mais dados que antigamente era meio que opcional agora não a receita está pedindo para você colocar mais um exemplo agora de bens imóveis de IT2 um veículo automotor que ela pede inclusive o Renavan a descrição e o valor do bem já por exemplo no item 3 você vai colocar aqui todas as participações societárias tantas ações que você tem por exemplo e também você tem participação em empresas você vai colocar aqui então aqui a ação depois você coloca o CNPJ da ação e discrimina aqui e o valor aqui uma coisa legal que eu achei aqui já tem um atalho para você colocar o dividendo e os juros sobre capital próprio ao invés de você ir naquele item lá que eu tinha comentado no começo da aula você já pode colocar aqui ao preencher o CNPJ já pode clicar então isso aqui é uma coisa que vai facilitar quando a gente for preencher uma empresa específica por exemplo vale você já vai colocar tudo aqui quais as ações que você tinha o valor o que você recebeu de dividendo o que você recebeu de JCP então esse aqui é o item 3 no item 4 que é bens e direitos está assim aplicações e investimentos então contempla a poupança no item 1 título público e privado sujeito a tributação exclusiva por exemplo CDB tesouro direto títulos isentos de IR por exemplo fundos imobiliários 4 ativos negociados em bolsas BDR opções exceto ações e fundos incluindo ETFs que tem um campo específico ouro número 5 e outros então por exemplo na poupança antigamente a gente colocava lá rendimentos isentos e não tributáveis ia lá no item 12 rendimentos isentos e não tributáveis no item 12 rendimentos caderneta de poupança isso não mudou absolutamente nada o que mudou foi que em bens e direitos antigamente a gente colocava o código 41 agora o que a gente vai fazer a gente vai colocar grupo 4 aplicações de investimento item 1 e aí coloca CNPJ descrição os dados bancários e aqui também o valor que você tem e mais uma vez o atalho aqui rendimento isento você já coloca quanto que tem o rendimento então isso aqui facilitou esse atalhozinho bom no tesouro direto a gente também mudou como declarar em bens e direitos rendimentos ficou a mesma coisa que você é sujeito a tributação exclusiva agora bens e direitos a gente ia lá e colocava código 45 agora não aplicações investimento no grupo títulos públicos e a mesma coisa inclusive aqui o atalho de novo bom eu tinha colocado na aula passada por exemplo um fundo DI e um CDB a gente usava código 72 e 45 aqui também mudou tá a gente vai lá no item 7 fundos e aí os fundos DI tem sistema de como cotas e você declara aqui tá o CDB item 4 aplicações e investimentos item 2 igual o tesouro direto tá bom então essas foram as novidades principais que eu vi no programa tá na próxima aula eu vou falar como é o imposto de renda especificamente sobre o mercado de ações e fundos imobiliários né e na última aula que eu vou falar como preencher o ajuste se tiver outras novidades que eu detecte no programa atual eu vou falar pra vocês tá muito obrigado pela atenção e até a próxima tchau